Olá! Sejam bem-vindos ao BN Jogando, eu sou a Baby e estamos aqui com uma nova speed, dessa vez com uma speed de Dia das Bruxas, um speed de Halloween. Eu quis fazer uma farmhouse, meio que inspirada nos jogos de cosmofobia. A minha base era essa, mas acabou que ela não ficou tão igual assim, tiveram muitas diferenças. E eu queria fazer uma farmhouse de abóboras. Então, tem muitas abóboras. E as abóboras, pelo que eu pesquisei pra poder fazer elas, elas são meio que como uma perguinha. Porque elas tomam o terreno todo e espalham em tudo e tem abóbora pra tudo quanto é lugar, até na tua alma, se tu demora. E eu tentei fazer isso, só que infelizmente a gente não tem a valeta de cores. Então, a parte de vegetação da abóbora, né, que fica embaixo dela, mais rente ao chão, teve que ficar com uma cor mais viva, porque não tinha daquele estilo, que é o que eu pesquisei, que era mais parecido, com uma cor mais sombria. Então, tive que pegar essa. Mas eu acho que ficou legal sim. E eu aproveitei, que era temática de Halloween, e eu botei uma decoraçãozinha de Halloween também, tá? Eu quis fazer ela bem obscura, bem fechadona, daquelas assim, abandonadas, com teia de aranha, com cortinas grossas, com aquela madeira velha, escura, de dois andares, e ela toda, toda com uns cômodos, como é que é que fala? Esqueci a palavra, segmentados? Todos separadinhos, assim, por exemplo, tem o cômodo só na cozinha, o cômodo da sala, o cômodo da sala de jantar, do banheiro, tem ali um... O cômodo que ele vai pra uma área externa, que é o depósito, é o depósito, é onde você guarda as tralhas, as coisas de jardinagem, comida, é o famoso gerado depósito. Em cima tem dois quartos, a suíte, e um quarto de solteiro, tá? Um adolescente ou criança, tem um banheiro, tem um hall, eu tentei manter tudo com esse ar mais sombrio, esse ar de abandonado, de antigo, de madeira, e eu usei bastante preto também, eu quis mesclar bastante a madeira com preto. Eu botei no terreno do pacote de vampiros, que eu achei que ia ser um terreno bem legal pra ter uma fazenda de abóbora, numa mansão assombrada, e tem hora que eu tinha uma fazenda assombrada, achei que ficaria legal lá, e lá tem um ar sombrio, de noite teneblina, eu achei que ia ficar muito da hora, pra jogar, pra vocês forem colocar, acho que lá ia ser da hora. Eu coloquei as árvores mortas, porque, bem, né, é... inverno, então elas estão mortas, até as árvores em volta tem algumas mortas fora do terreno. Eu coloquei espantalhos, porque uma boa fazenda tem espantalhos, uma boa fazenda tem espantalhos, então tem um em cada lado. Mas o que eu coloquei? Ah, ficou do lado de fora, pra onde ela vai pendurar a roupa, tem o caminhozinho dos fundos, o caminhozinho de entrada, todos ligados na mesma varandinha, tá? Na mesma varandinha ali. Mas o que eu fiz de diferente? A cozinha eu quis colocar uma ilha, tipo aquelas cozinhas enormes que tem, nessas casas americanas. É, uma casa de fazenda americana, eu fiz mais nesse estilo, seguindo essa linha que eu me lembrava. Coloquei uma televisão velha, bem velha, pra deixar aquele ar, assim, bem antiquado mesmo. Assim como o banheiro, eu usei bastante o pacote de vampiros, e o pacote assombrado, tá? Eu acho que foi o que eu mais usei, mas tiveram outras misturas sim, eu sempre uso muito misturado os pacotes. É, a cor base, acho que foi o preto mesmo, preto e marrom, um vermelho, assim, vermelho sangue, foram as cores bases. Embaixo tem o lavabo também, que acabou que virou um banheiro, não é um lavabo, né? Na verdade eu falei errado, é um banheiro. Então são três banheiros, tá? Um embaixo, um em cima e um na Switch. E é isso, não vou me prolongar. Espero que vocês gostem do vídeo, sigam a gente nas redes sociais, tudo bem jogando. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. A gente faz live na Twitch, aperta o sininho aqui na Twitch. As lives da Twitch acontecem todos os dias, às 8 horas da noite. Às vezes eu me atraso um pouquinho, mas acontece. É difícil, mas acontece, né? Eu me atrasar. Só que terça, quinta e sexta, a gente é dia de RPG. Então acontece 8h30 e é RPG, não é jogo, tá? Como os RPGs são longos, eu sempre indico a você ir ouvindo RPG, enquanto você vai, joga uma outra coisa, você limpa a casa, faz alguma outra coisa, tá? Sempre que funciona, é assim que eu faço comigo também. Espero que vocês gostem, não vou me prolongar mais, deixem o like que ajuda bastante. bom vídeo, bom dia das bruxas, que vocês tenham um dia das bruxas absurdamente assustador e divertido. Não peguem covid e indo em nada com aglomerado. Beijinhos e feliz Halloween! Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí